Ó, já aprendi uma nota. Novidade no Shop Mais Musical. Estou aqui com o Guilherme, responsável por essa operação. Guilherme, fala pra gente da Musical. Musical é uma empresa de educação musical e terapia musical. Estamos há 10 anos no mercado e oferecemos aulas de instrumentos, musicalização infantil e musicoterapia. Bacana, então, pra esforçar o cérebro, pra esforçar a memória. É pra todas as idades, correto? Temos alunos desde 6 meses até 60 anos. Pra todas as idades, pro desenvolvimento, pra manutenção cognitiva, pra qualidade de vida, pra formação profissional. Pra vários objetivos, nós adequamos a metodologia para o indivíduo. Inclusive, pra quem quer virar músico profissional e viver disso, ele vai ter capacitação estudando na Musical. Vai ter porque nossos métodos trabalham toda a parte teórica e prática e técnica. Excelente! Então, imagina, você pode trazer aí o seu neto, a sua neta, pode vir o vovô estudar junto. É qualidade de vida e, antes de mais nada, é cultura pra qualquer pessoa, pra qualquer indivíduo. Lembrando que nós temos aqui aula de violão, guitarra, contrabaixo, técnica vocal, piano, bateria, musicalização infantil, teclado, teclado, acordeon, estilofone, flauta doce e temos aulas individuais e em grupo. Gente, tá dada a dica muito bacana, qualidade de vida, viver é música. Endereço da escola e telefone, professor Guilherme. Rua 2000, número 917, telefone 33618901. Traga seus filhos, venha estudar, venha curtir música. Aqui na Musical, há 10 anos, trazendo música de qualidade pra nossa região.